E ainda falando sobre a chuva no sul catarinense, o município de Praia Grande decretou situação de emergência por causa dos estragos. A cidade ficou sem água potável e sem previsão do retorno do abastecimento. A cidade turística de Praia Grande amanheceu desse jeito. As ruas foram destruídas, mais de 60% delas foram afetadas. Além disso, os moradores também ficaram sem energia elétrica e sem água. De acordo com a prefeitura, o problema do abastecimento vai levar um tempo para ser resolvido. Como afetou bastante as nossas ruas, foi destruída bastante cano de água. Então nós temos múltiplos pontos de vazamento, local de captação também virou só lama. Não temos uma previsão de volta de água. Sem água fica difícil até de fazer a limpeza de toda essa lama. Mas por aqui, os moradores se ajudam para retirar a sujeira. Em questão de minutos, a água já entrou, já deu tempo de só botar sofá para cima, tentando botar uma cama, mas não adiantou nada. Foi tudo rápido assim, não deu para fazer nada. Uma correnteza, virou um rio a estrada aqui. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina mobilizou uma força-tarefa em Praia Grande. Com o helicóptero Arcanjo, a equipe fez uma varredura visual. Duas pessoas que estavam isoladas foram resgatadas e as comunidades receberam mantimentos. Ainda estamos contabilizando os estragos, mas eu acredito que essa foi uma das maiores existentes que a gente passou até o momento. Aulas suspensas a princípio até terça-feira. Nossos professores da rede municipal já estão nos colégios também, fazendo as limpezas, fazendo os relatórios. Queremos, se tudo der certo, a gente, na quarta-feira, a gente está de volta. Com o decreto de situação de emergência já publicado, o município agora vai em busca de recursos para recuperar o que foi destruído.